Música Música Sem tirar a vibração Na frequência do coração É o que faz feliz Então vem que te encontro lá A festa vai começar Abra a porta e pode entrar Eu quero ver o sol brilhar Sem parar Será que é pedir demais? Eu quero me divertir Com meus amigos por aí Porque agora ou nunca Aprende a letra e canta junto Vem curtir comigo, o dia já vem Abra a felicidade e você também Vamos sentir algo novo Vem curtir comigo, isso faz tão bem Abra um sorriso no rosto de alguém Pra eu sentir como é bom Vem curtir comigo, o dia já vem Abra a felicidade e você também Vamos sentir algo novo Vem curtir comigo, isso faz tão bem Abra um sorriso no rosto de alguém Vem curtir comigo, isso faz tão bem Vem curtir comigo, isso faz tão bem Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir, o que aconteceu E de medo olhei, tudo ao meu redor Só assim enxerguei, que agora estou melhor Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que a gente encalou Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu E que algo em mim mudou No momento em que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois me tenho bem aqui Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que a gente encalou Você é a tradução do que é o amor Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir O que aconteceu E de medo E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim enxerguei E agora estou melhor Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que a gente encalou Você é a tradução do que é o amor O 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 que é o amor Amém. Um anjo do céu, que trouxe pra mim, é a mais bonita, a joia perfeita. Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar, gota cristalina, tem toda a inocência. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Um anjo do céu, que me escolheu, serei o seu porto, guardião da pureza. Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar, gota cristalina, tem toda a inocência. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não chore, não chore. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.